Bom dia, Brasil! Depois dos recordes de sexta-feira, uma nova tensão entre Estados Unidos e China e a possibilidade de um Brexit sem acordo derrubam as bolsas essa manhã. O humor virou nessa madrugada depois que os Estados Unidos anunciou que vai impor sanções a meia dúzia de chineses do Partido Comunista por algumas decisões que fragilizam a democracia lá em Hong Kong. Por outro lado, as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia seguem num impasse, bem nessa reta final. Hoje vai ter uma nova rodada de negociações, mas o mercado está preocupado. As ações que mais caem na Europa são bancos e seguradoras. Vamos para as bolsas. Lá nos Estados Unidos as bolsas estão caindo 0,4% mais ou menos. Na Europa está caindo 0,6%. Bom, o petróleo cai com o anúncio de novos confinamentos lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, novas restrições, o que ofusca as esperanças dos estímulos econômicos que estão por vir e também o início do lançamento das vacinas, sobre as vacinas. O Reino Unido se prepara para começar amanhã a vacinação em massa do seu povo. Vão usar a vacina da Pfizer. Já nos Estados Unidos eles devem dar autorização até quinta-feira e já começar a vacinação na própria sexta. Enquanto isso, dados econômicos que estão animando o mercado ficam ofuscados. As exportações na China vieram muito fortes e a produção industrial da Alemanha também. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho!